Oi, dia 7. Observe mais do que fale. Dia bom pra todos os signos, vamos celebrar a vida. Faça a escola da Pesca Alfazema, né? É maravilhoso. Sorte vai trazer. Hoje no número de hoje temos o 4, que tem o quê? Assertividade. A cor amarela, o cheirinho é limão, o anjo amiel, Deus virtuoso. Horário legal das 12 às 12h20, Salmo 79, a pedra eu amo, o olho de tigre, o banho é camomila. Hoje é o dia do panificador. Hoje o santo do dia é Beata Maria Romero. Adoro, hein? Hoje também é a celebração da Via Láctea na China. No número da sorte 11, coloque em sua casa uma pedra de selenita pra equilibrá-la. Eu sou o poder da observação. Observar, observar, observar.